Castelo forte é o nosso Deus Como tema desse estudo da nossa quarta-feira A palavra e seus poderosos efeitos Tema esse que extraímos ali do livro de Tiago Tiago capítulo 1 do versículo 16 ao versículo 27 Esse tema aí que diz a palavra e seus poderosos efeitos Nós vivemos dias que estamos dependentes Dessa palavra E podemos ver que a palavra O nosso modo de falar e o que falamos Eles revelam muito a respeito de nós A respeito de quem somos A respeito do que fazemos Podemos muitas vezes avaliar uma pessoa por aquilo que ela fala Isso porque a palavra demonstra, desvela, atitudes e pensamentos Daí o grande valor que damos a ela A palavra é também uma referência à Bíblia A palavra de Deus Nesse estudo de hoje nós vamos fazer esse paralelo sobre a palavra Algo tão essencial dos nossos dias hoje Algo que nós realmente estamos aí esperançosos De uma palavra que seja verdadeira De uma palavra que realmente não haja contestação sobre ela E o Senhor nos diz aqui que essa palavra é a Bíblia É a palavra que realmente nós podemos acreditar que ela é a verdade A palavra que nós podemos realmente ter essa confiança e descansar Que o Senhor, quem falou aqui através de cada um Que essa palavra é inspirada por Deus E que essa palavra vem trazendo aquilo que cada um de nós precisamos E nesse contexto que nós temos hoje De vivemos em procura da verdade Creio que cada um que procura uma notícia Que procura alguma informação Temos que sempre perguntar Será que essa é a verdade? Será o que que há de verdade nisso? Vivemos um contexto onde temos várias mentiras, falsidade E temos que a todo tempo nos perguntar Aonde descobrir a verdade Olha o caminho a procurar E Tiago então ele escreve essa epístola aqui Se nós olharmos ali no capítulo 1 de Tiago Senhor Jesus Cristo das doze tribos Que se encontram na dispersão, saudações Então é Tiago quem escreve isso ali Aquele povo, as doze tribos naquela dispersão E ele traz aquilo ali que essa é a verdade E que esse traz esse simbolismo De que a palavra de Deus Nesse ato de falar, de trazer a verdade É a verdade, é aquilo que nos sustenta É aquilo que nos fortalece E nós já lemos isso Lemos isso no Salmo 119, 42 Onde vimos que ela é a verdade Nós podemos ver também em Romanos 1, 16 Não vamos abrir, mas depois você pode ler em sua casa Onde diz que essa palavra de Deus, a Bíblia Ela traz o poder Nós lemos em Salmo 19, 7 Que ela é perfeita Não há nada que se possa questionar Não há nada que se possa alterar Ela é a perfeição Nós podemos ver em Isaías 61, 1 Que nós lemos também Que ela traz a liberdade Que ela traz o consolo Que ela nos liberta dos nossos erros Das nossas falhas Em Hebreus capítulo 4, versículo 12 Ela diz que ela é o espelho da nossa alma Irmãos, nós podemos ver que a palavra de Deus Essa verdadeira Ela nos sustenta Ela é o nosso amparo Ela é o nosso caminho E essa é a nossa direção Alguns poderosos efeitos da palavra Nós podemos ver Ela nos gera em Cristo Pela palavra, o Espírito nos gera em Cristo O que isso quer dizer, irmãos? Que a palavra é o meio que nós somos impactados Para sermos ali edificados pela palavra de Deus E que haja transformação E que haja conversão E que haja mudança Pela palavra, nos aproximamos da salvação Nós podemos ver que essa palavra É aquela que nos sustenta Que nos fortalece Em 1 Pedro, irmãos Capítulo 1, versículo 22 e 23 Diz assim Tendo purificado a vossa alma Pela vossa obediência à verdade Tendo em visto o amor fraternal Não fingido Amai-vos de coração uns aos outros Ardentemente Pois fostes regenerados Não de semente corruptível Mas incorruptível Mediante a palavra de Deus A qual vive e é permanente Então nós podemos ver, irmãos Que essa palavra é que nos traz salvação Essa palavra é que nos traz edificação Que nos traz esperança Que nos traz consolo Que nos traz sustento Salvos pela palavra da salvação Hebreus 4, 2 também diz A salvação pelo ouvir, pela palavra Então nós temos vários versículos Com textos dentro da Bíblia Que nos afirmam isso E por isso que nessa noite A nossa visão geral Não será sobre esse primeiro ponto Que é a eficiência dessa palavra Todos esses versículos Esses textos lidos E vários outros Que existem na palavra de Deus Elas reafirmam essa autoridade Elas reafirmam esse poder Que a palavra nos dá Elas reafirma isso Que a palavra nos traz Mas nós vamos poder ver Neste contexto aqui De Tiago capítulo 1 Do versículo 16 até o 27 Os efeitos dessa palavra Na nossa vida prática E aí eu digo No primeiro capítulo De Tiago Na epístola de Tiago Capítulo 1 O versículo 16 até o 18 Diz assim Então irmãos Sobre provações Depois de discorrer Sobre sabedoria Depois de discorrer Sobre as questões do mundo Que acontecem As circunstâncias terrenas E até mesmo de discorrer Sobre a origem do pecado Tiago vem alertar o povo E aqui ele traz ali Aquelas 12 tribos E traz aos povos ali Aqueles mesmos que eram cristãos ou não Ele vem alertando Que essa palavra Ela é a origem do bem Que a palavra de Deus É que nos fornece O sustento de toda a nossa vida De toda a nossa Necessidade espiritual E a nossa necessidade De vivermos neste mundo Ele diz aqui Nesse contexto Que é a palavra Que nos traz a vida Que nos traz essa verdade E em momentos como esse Que passamos em busca da verdade A nossa primeiro ponto é Procuremos essa verdade Não apenas reconhecemos Que a palavra é verdade Mas possamos reconhecer E viver realmente Essa verdade E Tiago nos afirma Que esta palavra de Deus É a verdade Nela nós podemos confiar Nela nós podemos realmente descansar Nela não há Disse me disse Não há volta Ela é verdadeira Ela é eficaz Ela muda Ela transforma E ela traz tudo aquilo Que nós precisamos Mas esse seria então O nosso primeiro ponto Mas esse nosso primeiro ponto Talvez seja Muito fácil O nosso conhecimento Talvez seja Que nós entendemos Realmente reconhecemos Que a palavra é verdade Talvez nós realmente Afirmamos Que ela é a verdade Mas nós podemos ver Aqui em Tiago Que ele nos traz Algumas aplicações E podemos dizer Como o segundo ponto Condições Para que estes efeitos Se manifestem em nós O que Tiago traz com isso Meus irmãos Que não basta reconhecer Que esta é a palavra de Deus Não basta entender Que ela é verdade Que ela traz libertação Que ela traz O poder Que ela é perfeita Não basta entender Isto tudo Reconhecer isto tudo Que não basta realmente Sabermos sermos edificados Por esta palavra Mas que nós precisamos Viver esta palavra E Tiago aqui Nos traz alguns Conceitos Algumas Situações Que nós devemos Continuamente observar Lembrando que Tiago Ele prega aqui Para cristãos E não cristãos Ele prega para não cristãos Afirmando que aqui É a palavra de Deus Que ela é verdadeira E ele prega Para os que já são cristãos Reafirmando para Continuarmos Vivenciando esta palavra Mas acima de tudo Vivenciando E praticando a palavra de Deus Então nós podemos ver Irmãos Que para que realmente Tenhamos condições De vivermos Esses efeitos Da palavra de Deus Nós precisamos Seguir algumas orientações Nós precisamos Seguir alguns cuidados E vamos continuar A leitura Tiago diz assim A prática da palavra A palavra de Deus O versículo 19 O versículo 20 Diz assim Sabeis estas coisas Meus amados irmãos Todo homem Pois Seja pronto para ouvir Tardio para falar Tardio para se irar Porque a ira do homem Não produz A justiça de Deus Nesse contexto Nesse contexto Irmãos De fala De disse De não me disse De verdade E muitas vezes Nós Quando estamos presos Podemos dizer assim Dentro de casa Muitas vezes Nos revoltamos Muitas vezes Ficamos Nervosos E muitas vezes Queremos questionar O porquê De tudo isso Questionar a Deus Ou até mesmo Quando isso vai acabar O porquê Disso tudo E ficamos angustiados E muitas vezes Ficamos irados Queremos uma solução Queremos uma resposta Ficamos irados Com tantas inverdades Ficamos irados Com tantas coisas Que acontecem Ao nosso redor E a palavra Nos diz aqui Que o primeiro Exemplo O primeiro Atitude Que nós devemos viver Para que não somente Reconhecemos Que essa é a verdade De Deus Que é a palavra De Deus Mas ele diz aqui Que nós devemos Controlar a nossa ira Nesses momentos Irmãos Devemos controlar Aquilo que muitas vezes Nos tem feito ali Brigar Tem feito ali Questionar Tem feito querer Impor as nossas ideias Os nossos pensamentos Momento que muitas vezes Cada um é dono da verdade E ninguém consegue Ouvir o próximo Ninguém consegue Entender a opinião Do próximo Mas cada um Quer ter razão Cada um quer ter ali A sua fala Como A que é a final A que é a dona Que tem toda a autoridade Jesus diz aqui Que acalme-se Controle-se Sua ira Controle o seu nervosismo Controle as suas ações Abrir mão de si mesmo Descansando Na justiça de Deus Irmãos Nesses momentos Todos os momentos Da nossa vida Devemos descansar Na justiça de Deus Devemos controlar Os nossos corações Devemos controlar A nossa angústia O nosso nervosismo Devemos controlar Quando as coisas Não saem do jeito Que nós queremos Sabemos que tudo Às vezes Não tem ocorrido Às vezes Que como cada um de nós Tínhamos planejado Quando passamos aqui Na igreja O ano novo Com tantas expectativas Para 2020 Com tantas situações Para fazer E agora Nós temos um ano Totalmente diferente Daquilo que planejávamos Totalmente diferente Das nossas ideias Dos nossos pensamentos Isso muitas vezes Nos causa Essa ira Nos causa Essa indignação Nos causa Essa aflição De coração Querendo que funcione Querendo que se resolva rápido E a palavra de Deus Deus nos diz Creia Que a palavra de Deus É verdade Mas creia Que a palavra de Deus É verdade E viva isso E vivendo isso É controle Controle a sua ira E o segundo ponto Que vem Podemos ver aí Continuando no versículo 21 Portanto Despojando-vos De toda impureza E acúmulo de maldade Acolei com mansidão A palavra em vós Implantada A qual é poderosa Para salvar A vossa alma Irmãos Vem um ponto Se nós tiramos a ira Ao invés da ira O Senhor nos dá ali A mansidão O Senhor nos dá O domínio próprio O Senhor nos dá ali Tirando toda impureza A cúmulo de maldade A palavra em vós Implantada Essa palavra verdadeira Que Tiago fala No início aqui Do capítulo 16 ou 18 Essa palavra Que é a verdade Essa palavra Implantada em nós Pregada Exposta na tua palavra Ela nos traz Ela nos traz o consolo Ela nos traz Ela nos traz a perspectiva Que devemos esperar Ela nos traz a condição Que não devemos olhar Para os problemas Olharmos para as situações E nos desesperarmos E nos revoltarmos E buscarmos soluções Pelas nossas próprias ideias Pelos nossos próprios entendimentos Mas ela nos traz Que nós devemos Acalmar o nosso coração E ser manso E descansar Nesse Deus Todo-Poderoso Retirando a ira A ira ficou para trás E um coração cheio de ira É um coração amargado É um coração cheio de revolta Cheio de tristeza E aí quando ele sai a ira Ele traz a mansidão Ele traz essa alegria Ele traz essa paz Jesus fala que este é o caminho Da verdadeira verdade É deixarmos aquilo Que nos afasta de Deus É deixarmos aquilo Que tem nos atrapalhado Com a verdadeira comunhão Com o Senhor E buscarmos realmente O caminho do Senhor Esse caminho é Deixando a ira Esse caminho é Controlando as nossas emoções Controlando Muitas vezes aquilo Que temos vivido Que temos sentido E trazendo ali a mansidão Sabendo que Deus tem cuidado de nós Mas irmãos Tiago Continua Aqui neste capítulo Trazendo ali Aquilo que ele traz Como a verdade Para cada um Daqueles irmãos Para cada um Daquela igreja Para cada um Daqueles que ouviam Naquele contexto E que nos ouvem Também hoje A verdade Que não muda A verdade Que permanece Que é a palavra de Deus Ele diz ali No versículo 22 23 e 24 Ele diz assim Tornai-vos Pois Praticantes da palavra E não somente Ouvintes Enganando-vos A voz mesmo Porque se alguém É ouvinte da palavra E não praticante Assemelha-se ao homem Que contempla No espelho O seu rosto Natural Pois A si mesmo Se contempla E se retira E para logo Se esquece De modo Como era A sua aparência Meus irmãos Não basta realmente Entender que temos a ira Não basta realmente Tirarmos essa ira E termos um coração manso Mas é preciso Nos atentarmos Para realmente Termos ações Coerentes Novamente Voltando A nossa atualidade Temos visto Tantos cristãos Com atuações Incoerentes De cristão Com atuações Que não se remete A esse cristão Que ouve A palavra de Deus Que entende Que a palavra de Deus É verdade Que conhece O Senhor Jesus Cristo Que foi transformado Pela sua palavra Não basta Deixarmos a ira Não basta Sermos manso Mas as nossas ações As nossas atitudes Tem que ser coerentes Com aquilo que a palavra Nos diz E nesse tempo Se procuramos um caminho Se procuramos a direção Essa direção Ao Senhor Jesus Essa direção É a palavra de Deus Muitas vezes Temos procurado Tantas soluções Em outras coisas Mas o Senhor Aqui nos orienta Tiago Através dessa palavra Aqui Que diz Que desejamos Permanecer Firme Do homem Sem transformá-lo Se nós realmente Diário Ela não estará produzindo Em nossas vidas Aquilo que ela é Para produzir Ela não estará Produzindo No meio da sociedade Aquilo que ela é Para produzir Nós precisamos ter Então coerência Nas nossas ações Nós precisamos ter Realmente atitudes Que demonstrem Aquilo que realmente Aprendemos E aquilo que realmente Temos vivido A respeito da palavra De Deus A palavra verdadeira E por último Irmãos Nós temos A prática Operosa O versículo 25 Diz assim Mas aquele que Considera Atentamente Na lei perfeita Lei da liberdade É nela Persevera Não sendo Ouvinte Negrigente Mas operoso Praticante Esse será Bem-aventurado No que realizar Então Tiago Aqui ele traz O caminho Para nós andarmos Seguindo a palavra Do Senhor Tiago aqui ele nos traz Como devemos proceder Deixando a ira Deixando entrar A mansidão E que essa mansidão E que transforma Nosso coração Possamos ter Atitudes realmente Coerentes Com aquilo que pregamos E com aquilo que vivemos E aqui o versículo 25 Diz Que quem faz isso Quem anda nesse caminho Ele é Bem-aventurado Não sabemos Como será o futuro Não sabemos Como será o final Dessa pandemia Não sabemos O que acontecerá Mas a palavra Nos diz Descansa no Senhor Serve ao Senhor Confia no Senhor Deixe de preocupar Deixe de se irar Deixe de se Questionar A respeito de tudo Mas continue Vivendo a palavra De Deus Ele diz Que essa palavra É a verdade Essa palavra Que liberta Essa palavra Que traz Toda essa transformação Em tempos como esse Nós muitas vezes Estamos fazendo Muitos como o mundo Brigando Questionando Trazendo cada um Os seus ideais As suas formas De pensar Querendo descobrir Querendo determinar Todas as coisas E o Senhor O Senhor fala Descansa no Senhor Porque é o Senhor Que tem o controle De todas as coisas Quando você descansa Quando você confia Quando você continua Vivenciando Essa palavra De Deus De Deus Verdadeira Na sua vida E na minha vida O Senhor Diz que Você será Eu serei Bem-aventurado Porque aquele Que anda no caminho Do Senhor Em meio a todos Esses afazeres Do nosso dia a dia Aquele que procura Servir ao Senhor Aquele que Não desanima Aquele que Permanece firme O versículo Diz aqui Nele Persevera Temos que Perseverar Meus irmãos Nós muitas vezes Queremos uma solução Imediata Nós muitas vezes Queremos resolver Esse problema Para ontem Já Seguimos as nossas vidas Mas temos que entender Que tudo está Na mão do Senhor E que Ele Que tem esse controle Meus irmãos Nós podemos entender Que essa palavra Que é a verdadeira Que essa palavra Que produz Todo esse entendimento Que ela Que tem que nos Direcionar O caminho Que devemos A seguir Chega muitas vezes De nos preocuparmos De tentarmos Entender o que acontece E procurar uma verdade A verdade Que temos que seguir A verdade Que temos que Nos manter firme A palavra do Senhor Então meus irmãos Não desamine Não continue A procurar Respostas No mundo Não continue A procurar Respostas Em tantas outras Situações da vida Porque o Senhor Nos diz Que a palavra De Deus A resposta verdadeira Está aqui Na palavra do Senhor Essa palavra Transformadora Essa palavra Que nos consola Concluindo irmão A palavra salva E abençoa a vida Se acompanhada De recusa ao pecado Perseverança Mansidão Prática do que se aprende E estuda Nós precisamos Mais do que nunca Em tempos de crise Em tempos extremos Mostrarmos Que somos diferentes Mostrarmos realmente Que precisamos Deixar de nos irarmos Precisamos ter Nosso domínio próprio A mansidão Precisamos ter As atitudes Que revelam A quem somos Precisamos confiar Que a resposta Do Senhor Que o caminho Do Senhor É o melhor E que fazendo isso Nós seremos mais Do que bem-aventurado Estaremos firmes E guardados Pelo Senhor Jesus Cristo É a nossa oração Nessa noite Esse pequeno estudo Do livro de Tiago Mas que nos traz Um consolo Que nos traz A paz O versículo 26 e 27 Diz assim Se alguém supõe Ser religioso Deixando de refrear A língua Antes Enganando o próprio coração A sua religião É vã A religião pura E sem mácula Para com nosso Deus E Pai É esta Visitar os orvos E as viúvas Nas suas tribulações E a si mesmo Guardar-se Incontaminado Do mundo Irmãos Olha o final Desse versículo Que diz Guardar-se Incontaminado Do mundo Temos visto Repito Muitas vezes Cristão se assemelhando Ao mundo O mundo está em guerra O mundo está em discórdia O mundo está em acusação Um acusando o outro O mundo está em Completamente Desespero E a palavra nos diz aqui Irmãos Que nós não devemos Nos assemelhar Ao nosso mundo Isso nos diz Aquetai-vos o coração Aquetai-vos no Senhor E saber que Ele é Deus Aquetai-vos no Senhor E saber que a palavra Do Senhor é verdadeira E que nós estamos Guardados nessa palavra E que nós estamos Edificados nessa palavra Continue orando Continue lendo A palavra do Senhor E continue sempre Praticando a palavra Do Senhor E aqui diz o final Guardando a vossa língua Irmãos Para nós fazemos Isso tudo Para nós Continuarmos Nos guardando da ira Nos tendo a mansidão Continuarmos Temos uma atitude coerente O final aqui Tiago nos dá o caminho Guarda a vossa língua Cuidado com o que fala Cuidado com aquilo Que você tenta expor Que você tenta Às vezes impor Mas o cuidado Aqui diz Refreio Pense mais Antes de falar Pense mais Antes de acusar Pense mais Antes de querer Decifrar Ou entender O que se passa Ou até mesmo Achar uma solução Para tudo isso E aqui fala Descanse no Senhor Guarde no Senhor Mas não seja igual Ao mundo Seja diferente E é isso que nos torna Não melhores ou piores Mas nos torna diferentes É porque Precisamos vivenciar A palavra de Deus Em nossa vida Reconhecendo que ela é verdade Que ela traz Toda essa transformação Que é através dela Que nós Alcançamos a salvação Em Cristo Jesus Mas reconhecendo Que isso precisa ser Praticado Vivenciado Nosso viver diário A nossa oração É que o Senhor Continue nos abençoando Abençoe a cada um Que nos assiste Ou que há De nos assistir depois Reconhecendo Da soberania de Deus Do poder de Deus Da autoridade Dessa palavra Palavra que devemos seguir Comportamentos Que devemos ter Para nos guardarmos Firmes e fiéis Ao Senhor Jesus Cristo Nós vamos estar Encerrando Esse momento E vamos estar Passando depois Para o presbítero Alain Que vai dar continuidade A questão Dos pedidos de oração Reconhecendo Que temos também Várias Irmãs Irmãos Em dificuldade Seja questões físicas Seja questões espirituais Mas reconhecendo Que orar Devemos sempre Estar orando Um pelos outros Então nós devemos Continuar sempre Buscando isso E orarmos Um pelos outros Vamos estar orando E depois vou estar Passando aí Para o presbítero Alain Senhor Deus Amado Pai Nós te agradecemos Pela tua palavra Te agradecemos Por essa oportunidade De estudo E te agradecemos Porque o Senhor Fala aos nossos corações E reconhecemos Que a tua palavra É verdadeira Que ela é fiel Que ela traz Esse consolo Mas ó Deus Reconhecendo Que precisamos Vivenciar isso Precisamos praticar Para a tua palavra Brigas Porque é isso Que o mundo faz E a tua palavra Diz que nós Não devemos Nos igualar ao mundo Devemos ser diferentes Porque Cristo É a diferença E Cristo faz a diferença Em nossas vidas Ó Pai Nós oramos Agradecidos A Deus Em nome de Jesus Que oramos Amém 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 Amém